Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma informação para você que estuda para concurso notadamente de guarda municipal sobre, olha que interessante, limite de idade para concurso, no caso aqui guarda municipal, que a gente vai fazer um bate-bola bem legal, bem interessante, você vai aprender e vai perceber que às vezes é legal, é bom, é bacana ir atrás do seu direito na justiça. Valeu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, tá bom? Dê like e comente, também inscreve-se no canal, destrave o sininho, também, quer ser membro? Dê uma olhada aqui, tem botão para ser membro aí, e tem uma série de benefícios exclusivos para os membros aqui. Vamos lá então agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Olha que interessante, um candidato, deixa eu pegar bem a notícia aqui, que nós vamos trabalhá-la direitinho. Aqui, um candidato, e eu já vou, porque eu trouxe a decisão em si, não é só notícia não, gente. Um candidato, escreveu-se para a guarda municipal, só que o edital dizia que tinha um limite de idade, e ele estourou essa idade. Limite da idade. Aí ele procurou a justiça, vamos ver aqui agora, é isso que é interessante, olha aqui ó. Eu vou ler aqui a decisão, porque daí a gente já vai direto ao assunto. Ó, é um despacho prolatado pela relatora, que é Simone Gomes Rodrigues Casoretti, ou Casoretti, tá? Ela é a julgadora. Ela é do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo, o Poder Judiciário de São Paulo, lá o Fórum João Mendes, quem conhece sabe lá. É um agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o recurso que tem aí. Vamos lá. O órgão julgador é a segunda turma da Fazenda Pública. Assuntos que envolvem o Estado, o município, normalmente, dependendo, né, mas normalmente vão para a Fazenda Pública. Esse, só para a gente não se perder pelo nome. Segunda turma da Fazenda Pública. Olha que interessante. O agravante, então, a pessoa que pediu isso na Justiça, que é o rapaz, o senhor do concurso, que pretendia ser guarda municipal, voltando aqui, então, o agravante, participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de guarda civil metropolitano do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo. Veja, 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 veja o caso aqui, não é qualquer guarda municipal. É guarda municipal da maior metrópole brasileira, né? Ele, este senhor aqui, foi aprovado, foi aprovado em sexto, sexto lugar na lista de candidatos com deficiência, PCD. Tudo bem, porém. Porém, olha que interessante, ele foi eliminado por contar já com, já é por minha conta, mas contar com 38 anos de idade, isto é, acima da idade limite prevista no edital. O edital, deixa eu buscar aqui a informação, gente, é, previa, é a idade mínima de 18 e idade máxima de 35. 35 máximo. Este senhor tem 38. Tá, vamos lá. Daí diz o seguinte aqui, ó. Como bem apontado na inicial, nos termos da súmula 683 do Supremo, este caso aqui foi julgado com base de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, né? Súmulas são casos muito repetitivos, daí o Supremo faz súmula, faz um assuntozinho lá e, ó, é isso que precisa seguir. Esta súmula, então, agora do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, 683, acompanhe-me aí, diz o seguinte, ó. O limite de idade para inscrição em concurso público, então a palavra aqui é inscrição, em concurso público, só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, da Constituição. Quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Isto é, se, por exemplo, a atividade da pessoa exija que tenha que ter como pré-requisito não muita idade, né? A atividade não tem a ver com a idade ou tem a ver com a idade, com pouca idade, aí sim, segundo mais ou menos esse entendimento aqui. Mas veja assim, ó. No caso, no caso concreto, o limite de idade, além, isso aqui é importante também você, guarda municipal, além de não estar previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a lei 13.022 de 2014, então lá não tem limite de idade. Também não guarda consonância com o cargo a ser exercido, cujo desempenho não exige grande esforço físico. Deixa eu pensar bem aqui. Não sei, não sei qual é a atividade aqui. A pessoa quer ser ou vai ser guarda civil metropolitano, que é o guarda civil, né? O guarda municipal, acredito que a nomenclatura seja a mesma. Mas aí não guarda, o desempenho dele não exige grande esforço físico? Não sei. Será que a atividade do guarda municipal não se equivale, em grande medida, com a atividade da polícia militar ou civil? Não sei. Você me ajude a responder aí. Enfim, a relatora aqui disse isso. Então, é o seguinte. Então, duas coisas. Ela disse, só para a gente dar aqui uma definição boa no nosso vídeo. Primeiro, não tem limite de idade no Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, ela disse, não pode. Dois, o desempenho da função de guarda municipal não exige grande esforço físico. E eu acrescentaria uma terceira ainda. Olha, essa pessoa aqui passou, no sexto lugar, na lista de candidatos com deficiência. Está escrito deficiência, mas o termo nem é esse mais que se usa. É de pessoas com cotas de PCD. PCD na guarda municipal. Tudo isso aqui está embolado aqui para a gente poder entender bem o caso. Muito bem. Vou já para o final para a gente poder terminar logo o vídeo. Aí, a relatora disse assim. Sendo assim, então, defiro a tutela e determino as agravadas, quer dizer, o governo, o município de São Paulo e guarda municipal, que se abstenham de promover a eliminação do autor do certame com base no limite de idade máxima de 35 anos. Ou, caso já o tenha feito, suspenda o respectivo ato, garantindo-lhe o direito, em qualquer dos casos, de nomeação, posse e o exercício no cargo público pretendido no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 1.000. Então, é a relatora. Agora, dia 13 de março saiu essa decisão. A relatora é a doutora Simone Gomes Rodrigues Casoretti. Então, é um caso muito interessante, muito interessante, que nos salta aos olhos duas coisas. Primeiro, eu não conheço o caso concreto, não conheço a pessoa, não sei nada. Eu achei interessante a argumentação aqui. A gente pode nem concordar, mas é interessante a argumentação trazida aqui. Dois, que isso que é importante no nosso vídeo também, é que veja bem que interessante. Alguém que se inscreve, só para você perceber, se inscreve no concurso, ali, sexto lugar ficou nos PCDs, se inscreve no concurso, a idade limite é 35, ele tem 38, três anos a mais. Essa pessoa podia simplesmente ficar quieta. Mas o que ele fez? Ele foi buscar na justiça uma decisão e ganhou. Isso aqui não é definitivo. Essa decisão aqui é provisória enquanto se discute o mérito. Então, isso que é importante, porque foi deferido aqui. Valeu? Viu que interessante, que bacana? A justiça tem essas coisas aí e a gente, às vezes, deixa de lado um direito nosso que está evidente ali com medo ou com receio de ir atrás. Veja bem o caso aqui desse senhor, dessa pessoa, com três anos a mais do que o limite do edital. É um caso que nos faz pensar. O que você acha? Valeu, obrigado por ter ficado comigo até o final. Destrave o sininho, inscreva-se, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais. Claro, torne-se membro do canal também. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.